Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas do país. Informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Você vai ver neste programa o trote solidário ganha força nas universidades do Rio de Janeiro. Na cidade mineira de Araxá, parlamentares debatem com a população os projetos de ação do governo. Direto do Congresso, Câmara dos Deputados estuda lei que permite a matrícula de bebês em creches na última quinzena da licença maternidade. E um projeto aprovado pelo Congresso limita o prazo para o início dos tratamentos de câncer. No quadro Vitrine, alunos de Minas Gerais vivenciam na prática a rotina dos diplomatas. Um abrigo no Mato Grosso do Sul ajuda crianças vítimas de agressões. E na Janela Cultural, uma exposição sobre o impressionismo leva um pouco de Paris ao Rio de Janeiro. O trote universitário na maior parte das vezes não passa de um bem-humorado ritual de boas-vindas aos novos alunos. Mas os registros de violência e humilhações durante os trotes são cada vez mais frequentes. Foi pensando nisso que a LERJ, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, se mobilizou para incentivar uma espécie de trote do bem. O trote solidário. As cenas mais parecem atos de tortura, de barbárie. Mas são trotes cometidos por universitários. Os calouros que deveriam comemorar o ingresso numa faculdade acabam assim, sendo vítimas da violência de alguns veteranos. Para coibir este crime, a LERJ se mobilizou em favor do trote solidário. Bons exemplos do convívio entre veteranos e novatos nas faculdades existem e são a maioria. Na UERJ, 2 mil alunos são matriculados por semestre. Pelo menos 500 participam das atividades do programa Calouro Humano. Um projeto que já existe há 16 anos. A atividade estimula os universitários a praticar ações solidárias e dar boas-vindas aos novos colegas. Nós fazemos atividades com eles, roteiros do rio, caminhar pela cidade, pintura de faixa que depois fica exposta durante o mês inteiro no hall dos elevadores. Natália está cursando o sexto período de letras. Se tornou voluntária do projeto em 2011. Ela acredita que o trote solidário ajuda a mudar a mentalidade dos alunos. O trote violento não está com nada, só prejudica as pessoas, muitos ficam traumatizados. E o trote solidário vai divertir as pessoas que estão participando como vai ajudar outras pessoas. Agora uma lei do deputado Paulo Mello determina que faculdades públicas e particulares devem incentivar como forma de substituição a qualquer tipo de trote. A aplicação da Semana do Aprendizado de Atividades Solidárias para recepcionar e entrosar novatos, veteranos e a sociedade. Eu acho que você pode contribuir. Você quer fazer um trote com uma pessoa, bota ele para trabalhar na comunidade da Maré. O cara gosta de brigar, bota para ele ensinar. Se ele sabe lutar artes marciais, bota ele para ensinar. Faz um trote por uma semana, ele pegar uma comunidade carente, bota um tatame lá e ensinar para as pessoas. Se você acha que é embebedar uma pessoa, obrigar ele a beber o tempo inteiro, pega quem bebe e manda para a comunidade para fazer uma palestra sobre os malefícios do álcool. Esse grupo de alunos das engenharias elétrica e civil faz parte da turma que aplica trotes sociais de acordo com o que aprendem na faculdade. Eles acreditam que com a nova lei, os trotes solidários da UERJ vão servir de modelo para outras faculdades. Torna um incentivo a mais para os alunos poderem eliminar os trotes violentos que ocorrem e também auxilia, pode incentivar a aumentar a responsabilidade social de nós como cidadãos e como alunos universitários. Inclusive o meu curso faz o trote solidário, acho bastante interessante, faz com crianças, creche. Também tem no início do período doação de sangue. E o bom é que os calores, os veteranos, eles se unem para fazer coisas boas. O Plano Plurianual de Ação Governamental, conhecido como PPAG, é um instrumento de planejamento dos estados e define um programa de trabalho do governo no horizonte de quatro anos. Em Minas Gerais, a revisão do PPAG é debatida junto com a população. Uma reunião na cidade mineira de Araxá discutiu os principais focos do plano para 2013. Veja na reportagem da TV Assembleia. O tema que abriu as reuniões de revisão do PPAG foi a educação. Araxá reuniu representantes de toda a região do Alto Paranaíba. Minas Gerais é o único estado brasileiro que todos os anos debate com a população o planejamento de ações do governo. A população que nos ensina, que nos apresenta rumo, caminhos, e é dessa forma que a Senhora de Minas vai se qualificando e melhorando cada dia mais a sua imagem e o seu trabalho. Essa oportunidade de estarmos discutindo aqui no dia de hoje a revisão do PPAG vai ser uma grande oportunidade de ouvirmos os profissionais ligados direto ou indiretamente à educação, dando aí as suas sugestões naquilo que diz respeito a esses desafios a serem enfrentados aí nos próximos anos. O estado tem três programas estruturadores para a educação. 80% dos investimentos da área são concentrados no Pró-Escola, que garante recursos para pagar os professores e manter as escolas em funcionamento, e também no programa Educar para Crescer, focado no ensino médio. Até o final deste ano, o governo já terá investido cerca de 5 bilhões e meio de reais nesses dois programas. Para 2013, a demanda de recursos deve chegar a 8 bilhões de reais. Uma das principais razões é a ampliação do projeto Reinventando o Ensino Médio, que combate a evasão escolar. Trabalhamos com 11 escolas no projeto de volta em 2012. Estamos prevendo e assegurando recursos para 133 escolas no ano que vem, e a ideia é de universalizar até 2014. Outro desafio será garantir trabalho por meio da formação técnica. O programa Melhor Emprego oferece cursos para mulheres com mais de 40 anos e jovens que ainda não concluíram o ensino médio. Nós temos o interesse de fazer com que a nossa qualificação esteja cada vez mais próxima da necessidade do mercado de trabalho, do que as empresas necessitam, ou quando essa não for uma oportunidade real, que a gente dê uma formação que o mercado autônomo permita com que aquela pessoa gere renda. As propostas apresentadas serão discutidas pelos parlamentares com o governo do Estado e podem ser incluídas na lei orçamentária para o ano que vem. A sociedade civil organizada, os gestores, as lideranças de todas as regiões do Estado e dos setores podem aprimorar, corrigir rumos das políticas públicas, ampliar recursos orçamentários para uma determinada área ou mesmo fazer novos projetos e novas ações de acordo com a realidade e as necessidades da população. A seguir, Câmara estuda lei que permite a matrícula de bebês em creches durante a prorrogação da licença maternidade e o Congresso aprova uma lei que limita o tempo de espera no SUS para quem faz tratamento de câncer. Não saia daí, a gente volta em instantes.